Efeito Especial já é testado aí pra Thanos em Guerra Infinita. Depois já vem aí pra assistir o vídeo e até o final se inscreve no canal. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. As filmagens de Guerra Infinita ainda não começaram, mas os irmãos russos já estão dando uma testadinha ali nos efeitos especiais para o Thanos. Olha o Josh Brolin aí, Brolin, 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 sei lá como é que tu fala o nome dele, você sabe que eu tenho problema com nomes estrangeiros, né? Testando os efeitos. Essa plataforma aí é pra o Thanos ficar numa altura, vamos dizer assim, ficar mais alto, mais imponente e tal. E a Ropitia que ele tá vestindo lá no fundinho é justamente para a captura de movimento. É aí pra colocar no personagem, aquela história que a gente já explicou aqui várias e várias vezes. O ator grava e o movimento é transferido para o boneco para ter movimentos bem mais reais. E essa plataforma é pra ele ficar mais alto e ter uma identificação aí em relação aos outros atores. Agora você curte, compartilhe, se inscreve e fica esperando outras notícias. Até a próxima e tchau!